Este é o momento em que manifestantes derrubam a estátua da Rainha Vitória em frente à Assembleia Legislativa de Manitoba, no Canadá, no primeiro dia de junho. Depois de derrubado, o monumento ficou coberto de marcas de mãos pintadas a vermelho. Também a estátua da Rainha Isabel II foi vandalizada. O protesto contra o passado colonial surge depois de terem sido encontrados restos mortais de crianças em antigas escolas indígenas. O chefe da polícia concorda com o apoio à comunidade indígena, mas apela a que este apoio se faça sem atos violentos. Dennis Smith adianta ainda que danificar propriedade é crime. Na altura, a Rainha Vitória, governante antiga Polónia Britânica, apoiou uma educação separatista. 150 mil crianças indígenas foram levadas à força para longe das próprias famílias para poderem estudar em escolas específicas. Há relatos de desnutrição, abusos e violência. Em pleno século XXI surgem os corpos que confirmam a história.